A 01 tá em casa bolada, mas calma amor Eu tô na vibe, tô zoando, fumando finicos, mano A 01 tá bolada, mas amiga, calma, calma Não tô mentindo não, é só hoje o paredão amor As amiga tá aqui sentando, as amiga tá aqui sentando As amiga tá aqui sentando, as amiga tá aqui sentando As amiga tá aqui sentando, as amiga tá aqui sentando Relaxando, que eu tô trabalhando As amiga tá aqui sentando, as amiga tá aqui sentando As amiga tá aqui sentando, as amiga tá aqui sentando Vai empinando a porrada, xereca, gemendo gostando e quicando no escuro Mó no joelhinho, senta com a puta e trava amor Trava amor, trava amor, trava amor Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama dos own tal pose Trava na pose, chama dos own tal pose Trava, 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 trava eller trava Ela tava com a bunda Ela tava com a bunda Ela tava com a tcheca Ela tava com a bunda Mais uma vez, mais uma vez, vá Vai pirando a porrada, xereca gemendo gostoso e quicando no escuro Mó no joelhinho, senta com a ponta e trava, mu Trava, mu, trava, mu Trava na pose, chama-nos um e não close Trava na pose, chama-nos um, chama-nos um, chama-nos um, chama-nos um, chama-nos um da um close Trava na pose, chama-nos um, trava, trava, trava Chava, chava, chava coa puta